Tite, Tite, eu vou te contar o negócio, hein, Tite. Tirou o Vinícius Júnior na Copa, olha aí. Olha aí, meu querido, você que tá aí, se inscreve no canal, achando o sininho da notificação, amassa o like, vamos comentar aí sobre uma contratação que o Flamengo fez também, várias outras notícias do Mengão. Meu parceiro, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, clica nele, se inscreve, é só no sino, deixa o like, é importante pra o vídeo recomendar cada vez mais. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e vamos falar um pouquinho sobre o Vinícius Júnior também, que eu tô vendo o jogo da Champions League, tá no intervalo do jogo, falei, vai dar um intervalo, vou lá gravar o vídeo, que eu tenho que gravar, que eu tenho que trabalhar, não dá pra só ficar vendo jogo do Real Madrid. E o negócio é o seguinte, o Real Madrid estava sendo amassado pelo Manchester City, bola no Vinícius Júnior, bola no Vinícius Júnior, e ele simplesmente faz um golaço na gaveta de fora da área e pensar que na Copa do Mundo o técnico da seleção brasileira, o Tite tirou o Vinícius Júnior com 63 minutos e 45 segundos numa partida contra a Croácia, que estava 0x0. Ele tirou o Vinícius Júnior do jogo. Um cara que desequilibra, numa bola ele pega e bum, mete o gol. É inacreditável, a cada tempo que passa, só mostra quão absurda foi a decisão do Tite e até apoiada por certos influenciadores, defensores do Tite e também da seleção brasileira, falando que o Vinícius Júnior estava jogando mal. Um completo absurdo. Tá aí o Vini, mais uma vez, mostrando pro Tite quem é ele de verdade, né? Parabéns ao Vinícius, que ele possa trilhar um caminho de muito sucesso na Europa e quem sabe um dia ele volte aí pro nosso Mengão. Vai ter um segundo tempo ainda. Tô gravando o vídeo no intervalo. Se o jogo for 5x1 de Tite, do nada, o Haaland mete 5 gols, vocês não vão aqui me zoar não, tá? Gente, vamos agora falar de Flamengo, gente? Olha só. O Flamengo treinou normalmente na manhã dessa terça-feira no CT Nindrobu visando o confronto contra a equipe do Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Finalização terminada. É evidente, amanhã o Sampaoli deve passar algum vídeo, né? Ajustes táticos ali. Mas o treino de pegada, o treino intenso que o Sampaoli geralmente gosta de aplicar nas equipes é hoje, né? No dia da véspera, pelo menos até hoje. No próximo dia não tem como ser muito intenso, até porque tem que ser intenso. É no jogo. E o Flamengo precisa de intensidade no jogo, porque o Flamengo precisa vencer o Goiás de qualquer jeito. E não venha falar que, ah, porque o Goiás, Pedrão, é difícil. Tomou de 5 do Palmeiras. Ah, mas teve jogador expulso. Eu não quero saber. Eu quero o raio da vitória do Flamengo. Os 3 pontos que já não vem. Há três rodadas e o Flamengo está na zona do rebaixamento. Uma situação realmente muito complicada. Gente, durante a reunião do presidente Rodolfo Landim com o Conselho Deliberativo, do qual ele limitou, né? Enfim, o Conselho do Flamengo limitou o número de pessoas que podem se tornar sócio-off Rio. Vazou um áudio do Landim falando sobre a situação dos sócios-off Rio. Vamos ver aqui. Vou... Tá transcrito aqui, vamos ler. Eu acho que quando os assuntos são discutidos e deliberados aqui neste fórum, teria que haver um certo respeito à decisão que já foi tomada para que a gente não ficasse sempre fazendo novas emendas e discutindo a mesma coisa durante todo o tempo. Eu vou propor que assuntos que foram deliberados em um período da gestão do Flamengo não possam votar naquele mesmo mandato, disse o presidente. Ele está falando justamente da questão do sócio-off Rio. Já havia sido limitado o número. Algumas pessoas tentaram uma emenda para retirar essa limitação, o que não teve sucesso, né? De forma nenhuma, o Conselho Deliberativo foi em massa votar junto com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Essa limitação, no meu entendimento, é uma vergonha. Essa limitação, no meu entendimento, não valoriza o torcedor que mora de fora do Rio de Janeiro porque é o torcedor de fora do Rio de Janeiro que faz o Flamengo se tornar o que é. Essa potência de audiência, de embope, de engajamento nas redes sociais. Você pega aí os dados demográficos das redes sociais de qualquer youtuber da página do Flamengo, a maioria das pessoas que interagem, que comentam, que falam são as pessoas do Norte, Nordeste. E não é nenhum demérito aqui da região Sudeste, aqui da cidade do Rio de Janeiro. O Flamengo tem muitos rubro-negros aqui no Rio de Janeiro. É imensa a maioria em relação a torcedores de outros clubes. Mas se você for pegar na região Sudeste, que é Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, se você for pegar em São Paulo, a maior torcida do Sudeste não é a torcida do Flamengo. É a torcida do Corinthians. Pode pegar qualquer dado aí estatístico. É a torcida... Muito por conta também que São Paulo tem uma população gigantesca. Então eles ganham no Sudeste. Mas quando você vai falar em nacional, que junta Norte, Nordeste, Sul, a torcida do Flamengo dá de goleada. Então essa galera que mora fora da região Sudeste precisa ser valorizada porque é eles que fazem a gente se tornar a maior torcida do Brasil. Com nenhum demérito do torcedor, do Rio, do torcedor. Enfim, e acontece esse tipo de coisa. Atitude que foi criticada pelo ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo. Está aí. Através das suas redes sociais, ele falou Oi pessoal, hoje foi dia de acordar de madrugada e voar para Brasília. Afinal, ontem eu tive que ir no Conselho Deliberativo do Flamengo. Saí de lá, mais uma vez decepcionado com a covardia que estão fazendo com os sócios of Rio. Esses rubro-negros são apaixonados pelo Flamengo e dão tudo para acompanhar o clube. Porém, estão tendo o seu direito de participar das votações cerceadas. Concordo com o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo. Em gênero, em número, em grau. Está correto, está certo. Vai vir alguém. Pedrão, tu gostava era do Bandeira, que não ganhou o Libertadores. Vai vir, vai vir. Esse cara vai vir nos comentários e vai escrever esse tipo de coisa. Tenho certeza que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Gente, vamos lá. O Flamengo é o time que mais sofreu gols no campeonato por erros individuais. Segundo o levantamento feito pelo espião estatístico, o rubro-negro sofreu 10 gols por falhas individuais. Foram levados em conta passes errados na saída de bola no campo da defesa, falha do goleiro ou erros cruciais de posicionamento ou fundamento, além dos gols contra. O Flamengo tem 10 erros individuais. O Bahia tem 5, o Atlético Mineiro 5, Fortaleza 5, Curitiba 5, Bragantino 5, América Mineiro 5, Atlético Paranaense 4, Fluminense 4, Internacional 4, para você ver como o Flamengo de forma isolada é o time com mais erros individuais da Série A do Campeonato Brasileiro. É realmente uma vergonha isso e isso tem que ser corrigido o mais rápido possível. E a SPN bate recorde de audiência na TV fechada 2023 com a transmissão de Flamengo e Racing, meu querido. Olha aí, notícia boa, né? Nação Rubro Negra assistindo em peso as partidas do Flamengo, apesar do momento bem ruim que vive o Flamengo nesse momento. Vai lembrar que o próximo jogo do Flamengo na Libertadores é contra o New Blance numa quarta-feira, dia 25. Vai demorar um pouquinho ainda no Chile. Partida muito importante para o Flamengo somar os três pontos. E aí depois tem dois jogos dentro do Maracanã, duas partidas em casa contra o Racing e fechando contra a equipe do Alcas, tá? Vamos lá, gente. Informação sobre Flamengo, Vasco e Maracanã. Tem novidade na área. Vasco melhora diálogo com o Flamengo em meio à disputa pelo Maracanã. Tá aí de acordo com informações divulgadas pelo portal UOL Esporte. A decisão de buscar um acordo com o Flamengo partiu do Vasco através do CEO da SAF, Luiz Melo. Com a atitude, os rivais melhoraram o diálogo. Já a relação do Cruz Maltino com o Fluminense, parceiro do Flamengo na gestão do Maracanã, segue não sendo das melhores e segue essa briga por jogar no Maracanã. O Flamengo, inclusive, já anunciou um acordo aí de que quando for clássico Flamengo e Vasco no Maracanã, as torcidas serão divididas. Tanto quando o mando for do Vasco, quanto quando o mando for do Flamengo. E eu acho isso uma decisão muito acertada, entendeu? Afinal de contas, quando tem clássico no Maracanã, ah, é 10% para a torcida visitante. Mas aí fica uma parte enorme de lugares com um assento vazio. Isso gera prejuízo para o clube, é uma atitude burra. É, me deixa lá o setor atrás do gol com os caras, entendeu? É melhor, vai render mais dinheiro para o clube. Os clássicos do Rio de Janeiro tradicionalmente tem um clima de torcida mista, tem um clima de torcida dividida no estádio. Eu acho que isso também precisa ser preservado. Então, achei legal que o Flamengo entrou em acordo com o Vasco nesse sentido aí, pelo sentido financeiro e no sentido também de manter as tradições dos clássicos. Cara, a coisa mais chata que pode acontecer, a pior coisa, é tornar o clássico torcida única assim como São Paulo. A coisa mais apaixonante do futebol é você num jogo torcida dividida, a torcida de lá te provoca, você vai e rebate a provocação, aí você grita o gol todo mundo com cara de bunda do outro lado, aí os caras gritam gol tu com cara de bunda desse lado. É uma, sabe, o esporte ensina você a provocar, a ser provocado, a vencer e zoar o outro e perder e a ser zoado. Isso é importante, que seja preservado, então eu acho muito legal isso, até me arrepia, cara, de ir em clássico e viver essa atmosfera, tudo bem, tem a violência, tem essa situação aí que aí fica a critério das autoridades, elas precisam manter a segurança do torcedor quando vai ao estádio, mas não jogar a sujira pra debaixo do tapete e falar, agora é torcida única, até porque isso aí não resolve nada, os caras marcam o encontro de brigar em outro lugar e aí não resolve de nada, tá? Gente, o Flamengo acertou uma contratação a pedido do técnico argentino Jorge Sampaoli, pois é, o Flamengo acertou a contratação do preparador de goleiros Rogério Maia, o profissional pediu para sair do Atlético Mineiro e está a caminho do clube carioca, meu parceiro, tá aí ó, a contratação do Rogério Maia e formação do Vene Casagrande. Foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli e a diretoria do Flamengo atendeu. Em breve, inicia os trabalhos no Ninho, local que já conhece, pois já trabalhou anteriormente no clube, meu parceiro. Rogério Maia acabou de enviar um e-mail ao Atlético Mineiro para oficializar a sua saída e amanhã viaja ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. Alguns títulos do Rogério Maia, bicampeão olímpico com a seleção brasileira, tetracampeão mineiro com galo, campeão da Supercopa do Brasil em cima do Flamengo, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Vale lembrar, meus amigos, que esse rapaz, o Rogério Maia, ele trabalhou no Flamengo em 2018 como preparador de goleiros. Ele era preparador de goleiro do Diego Alves, do César, só que aí acabou que ele teve um entreveiro, teve um mal entendimento lá com o Diego Alves e acabou que ele saiu do Flamengo porque lembra da época do Dorival lá em 2018 que mudou a gestão, o Dorival também tinha um problema com o Diego Alves e depois foi resolvido e coisa e tal. Pois é, ele saiu por causa disso, mas aí acabou voltando agora para o Flamengo. O Flamengo só tinha o Thiago Heller como preparador de goleiros que era o... ele agora não vai ser demitido, ele vai continuar no clube, só que ele vai ficar como assistente do Rodrigo Maia, tá? E cara, com todo respeito ao Thiago Heller que é irmão do Fabiano Heller, né, que jogou pelo Flamengo até, acho que era zagueiro ou atacante, né, não lembro, mas eu lembro, ele parece bem o irmão dele, só que o Fabiano Heller, o Thiago Heller, ele era preparador de goleiro da base do Flamengo, aí sobe, vai profissional, qual é a trajetória dele antes do Flamengo, entendeu? Eu fico pensando muito nisso, de repente ele como assistente pode até agregar mais aí com o Rogério Maia, mais um erro, acho, da diretoria do Flamengo de botar um cara lá sem tanta experiência em profissional, né, e agora por causa do Sampaoli, que foi um problema detectado pelo Sampaoli, vai lá e contrata o Rogério Maia, então, primeiro pedido do Sampa, a diretoria do Flamengo foi lá e acatou o pedido do técnico argentino. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o likeão, tamo juntão, saudações de Brunegas.